O nome dele é Godspeed e ele vem do futuro Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Você tem para entregar o que é meu? Vai ter que me pegar primeiro Eu conheço a cidade melhor que ele Você é patético Não merece a velocidade que recebeu Nós merecemos Não merece a velocidade que recebeu Não merece a velocidade que recebeu Agora você vai sentir o verdadeiro poder da velocidade Está pronto? Não merece a velocidade que recebeu 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 Tudo bem? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou pronto, Chester, faça isso Nós temos um O que é isso? 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 O que é isso?